Um dia para celebrar e agradecer toda a comunidade da Unicamp pelo mérito em ações de ensino e pesquisa, apesar de todos os desafios do ano. Foi assim que a coordenadora-geral da Universidade, Tereza Tivars, resumiu a cerimônia de entrega dos prêmios institucionais, já esperada para o mês de dezembro. Que fazem a Unicamp acontecer, que fazem a Unicamp ser a melhor do país, que fazem a Unicamp ser a melhor da América Latina. É o trabalho de funcionários, docentes, pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação, iniciação científica, alunos do ensino médio que vêm aqui aprender e conhecer as linhas de pesquisa. Então é um momento de celebrar e comemorar muito a qualidade dos trabalhos que são aqui desenvolvidos pelas pessoas que compõem a Unicamp. Nesta edição, duas novidades. A menção honrosa a três alunos de ensino médio que participaram de atividades de pesquisa aqui na universidade e a primeira edição do Prêmio de Reconhecimento à Carreira de Pesquisador. Tornar a carreira mais visível, porque apesar de toda a produção, ela fica muito invisível, porque ela existia, mas na prática não era reconhecida e não era visível. Eu acho que esse esforço de torná-la visível é muito importante. Há também, eu acho que o estímulo para os colegas, sem dúvida, eu tenho que agradecer a FAPESP também, além de agradecer a Unicamp. Mas o resultado, nós pesquisadores, nós temos muitos projetos, a gente depende dos financiamentos da pesquisa. Professores comemoraram o reconhecimento acadêmico Zeferino Vaz. Foi o caso de Laura Ward, do Departamento de Clínica Médica. Reflete tudo aquilo que fizemos, não apenas pela universidade, mas pela sociedade. É uma maneira de reconhecimento, de agradecimento. Laura estava duplamente feliz. Afinal, o jovem Mateu Terim, orientado por ela no PIBIC Ensino Médio, foi um dos três destaques na categoria. Estudo das proteínas ID1, ID2, ID3 e ID4, no carcinoma diferenciado da tireoide. Nesse estudo, a gente procurou entender melhor como cada uma dessas proteínas iria se expressar, no caso de um carcinoma, e ver qual delas poderia ser usado como tipo de marcador. Para saber se uma pessoa tivesse uma expressão maior de uma, ela poderia ter uma probabilidade de ter câncer ou não. Esse prêmio hoje faz tudo vale a pena, sabe? É uma realização de um sonho, essa que é a verdade. O ensino de graduação também levou prêmio específico. Muitos docentes foram aplaudidos por colegas e alunos. Uma delas foi Daniela Gatti, do curso de dança. Qual é o segredo, professora? Eu acho que empatia. Essa é uma palavra que me toca muito, porque é a partir dessa interação, dessa relação, né? Que a gente estabelece enquanto professor com aluno, professor com professor, professores com funcionários. Essa relação é que faz o nosso trabalho, de alguma forma, essa engrenagem ser construída de uma forma coletiva e com qualidade. Wesley, do Instituto de Química, parecia nervoso, mas talvez tenha sido a emoção pela conquista do mérito pelo trabalho que apresentou no Congresso de Iniciação Científica da Unicamp. O prêmio, conhecido como PIBIC, abrange vários alunos. Minha iniciação científica foi sobre o desenvolvimento de células solares com aplicação de nanopartículas de carbono para verificar como que alterar a eficiência da conversão de energia elétrica para solar. E quando a inovação já é abordada logo na graduação, o desafio de sair dos laboratórios e atingir a sociedade não é simples, mas já veio contudo para três alunos de biológicas exatas e tecnológicas. O diretor da Inova Unicamp comenta. Uma das eficiências que a gente tem no Brasil é a falta da educação, do incentivo de empreendedorismo, mesmo na educação universitária, assim como na educação básica. Então, acho que esses eventos ajudam muito nessa direção. Entre os funcionários, o projeto vencedor do Prêmio PAEP foi sobre a implantação de uma modificação na unidade de emergência do Hospital de Clínicas. A proposta é atender mais rapidamente os pacientes em situação grave. Nós criamos uma situação onde o paciente é retirado da fila de atendimento e é imediatamente atendido e administrado as medicações que são necessárias. Inicialmente, nós tínhamos uma média de tempo de seis horas do início da chegada do paciente até a administração da medicação. E depois da implantação do protocolo, nós chegamos a 49 minutos da chegada até a administração da medicação necessária. O maior benefício, eu creio que é o benefício social. Para a sociedade, isso tem um grande impacto, que é a diminuição de mortalidade dos pacientes que procuram o nosso serviço. O segundo lugar ficou com o projeto Rumo à Universidade Digital, sobre gestão de arquivos. O projeto foi implantar um sistema corporativo na universidade. Um sistema que todas as unidades usam, a universidade toda, toda árvore de órgãos da Unicamp utiliza um sistema para fazer gerenciamento de documentos. Os centros e núcleos interdisciplinares ganharam a terceira colocação com a aplicação de um analisador automático de falhas de placas eletrônicas. Esse projeto veio para puxar, na verdade, a manutenção dos equipamentos médicos hospitalares para que, para a própria Unicamp, com isso a gente consiga agilizar muito mais. A gente consiga atender em menos de 30 dias, na verdade, nossos usuários, contra uma média de quase 120 dias, se a gente manda para conserto externo. Então é muito mais rápido e é muito mais barato. A gente gasta centavos apenas na manutenção. Mostrar a capacitação para que não só a rotina, ele tenha um destaque, que é pegar o servidor e um grupo de servidores que façam além da rotina e aí premiar reconhecendo uma vez por ano nessa cerimônia como que acabamos de realizar. A pessoa se sente desde aquela semente que idealizou, o grupo que acolheu e depois é reconhecido por uma atividade nova. Então, melhoria de trabalho é constante e qualificação sempre ajuda para que o conjunto dos setores da Unicamp melhore.